Aqui no Brasil, a produção de arroz deve chegar a 10,7 milhões de toneladas em 2022, segundo estimativa do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Além de atender o mercado interno, o arroz brasileiro passou a ser mais procurado lá fora. Como destacou o gerente de produtos agrícolas da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, Sérgio Santos. Nós observamos uma retração de produção de importantes países exportadores, com destaque para a retração dos Estados Unidos, que é um país que compete diretamente no mercado internacional de arroz com o Brasil. Então o produtor tem buscado de forma intensa novos meios de comercialização do produto dele. As exportações do cereal produzido no país devem alcançar a marca de 2 milhões de toneladas até o final deste ano, segundo a estimativa da Associação Brasileira da Indústria do Arroz, AB Arroz. De janeiro a outubro, mais de 1,6 milhão de toneladas do grão foram vendidas ao exterior, com uma receita de 516 milhões de dólares. No mesmo período do ano passado, segundo dados do Ministério da Economia, as vendas externas do produto somaram 955 mil toneladas, com faturamento de 306 milhões de dólares. A gerente de exportação da AB Arroz, Carolina Matos, avalia que o grão brasileiro destaca-se pelo bom custo-benefício. Nosso arroz não tem cheiro, ele é translúcido, ele tem os menores níveis de arsene, não é geneticamente modificado. A gente está percebendo que os compradores estão buscando um produto com o melhor custo-benefício de qualidade, e a gente tem essa condição de fazer. Entre os principais destinos do arroz brasileiro estão Espanha, Portugal, Arábia Saudita, Estados Unidos, Venezuela e Angola. Hoje, 70% do arroz produzido aqui no país vem do Rio Grande do Sul, devido às características do clima e do solo. Mas o uso de novas tecnologias no campo, como o arroz de terras altas ou sequeiro, tem aumentado a produtividade no bioma cerrado, como explica o extensionista rural da EMATER no Distrito Federal, Rafael Ventorim. Ele pode ser usado para a recuperação de áreas degradadas e para a recuperação de áreas de pastagem também. Então, são só vantagens. Hoje, para a inserção no sistema produtivo do cerrado, o grão de arroz. A produção do arroz de terras altas tem se destacado principalmente nos estados de Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais e Tocantins, que juntos produzem um milhão de toneladas do grão em uma área de 400 mil hectares. Reportagem Jéssica Gonçalves